Tudo é muro, tudo é que te honra, que tu só vai pensar, não é na cabeça Isso é tudo é muro, para essa é uma loucura, porém na canha ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver esse futuro, para essa é uma loucura, porém na canha ao meu lado, ninguém vai ficar parado Todo é muro, para essa é uma loucura, porém na canha ao meu lado, ninguém vai ficar parado Legendas por TIAGO ANDERSON